Música E aí pessoal, eu sou a Aline Sou a Daniel E estamos aqui para N.A.N.Mas Alternativas Para fazer um novo vídeo de The Witcher Já tem aqui no canal um vídeo falando sobre a primeira temporada Sem spoilers dos livros, mas com spoilers da série Ficou bem legal, se vocês não viram ainda A gente pegou aí É, várias perspectivas Quem não viu, quem viu os jogos Quem viu os livros Exatamente, vão lá conferir Mas aqui a gente vai falar de Seis principais diferenças Que a gente teve Dos livros que são a base Da série Para o que a série entregou nessa primeira temporada Gente, esse vídeo aqui Não tem spoiler Para além do que foi visto Na primeira temporada de The Witcher Se você só viu a primeira temporada e quer saber quais são as diferenças Dos livros Beleza, você está no vídeo certo A gente não vai dar spoiler do que acontece Mais pra frente na trama E se você não leu os livros E você quer ler os livros Não se preocupe também Porque a gente não vai dar nada de spoiler muito grandioso Que nada que vai estragar a sua experiência Lendo os livros Depois de assistir a primeira temporada E antes de eu começar o vídeo aqui Se inscreve no canal se você não é inscrito Se você chegou aqui agora Gosta de The Witcher Vai ter mais conteúdo de The Witcher aqui Já temos vídeos no canal Falando sobre o universo de The Witcher E eu vou continuar fazendo vídeos por aqui Também dá o like no vídeo Que é importante para o YouTube entender que vocês estão gostando E mostrar para outras pessoas E segue a gente lá no Instagram também Vamos começar com o primeiro ponto Que é a cronologia Mais óbvio de todos Os livros são contos Foi feito na década de 80 Ele começou com contos Eu acho que ele quer para um concurso E no final acabou juntando tudo Acabou dando dois livros E a própria Shogunner da SEGA Acabou lendo os três primeiros Viu que não dava para pular os dois Porque é a construção de mundo Tem bastante gente que pergunta Se dá para pular os dois livros E começar no terceiro Não, não dá gente Porque a história começa ali Por mais que seja uma estrutura de contos A história começa ali Personagens importantíssimos são apresentados aí A história do Gert da Ciri Começa ali nos contos E pegando a parte dos livros Que é um pepino para ela adaptar Porque os contos Eles também não tem ordem cronológica Você começa com um conto Onde o personagem já sabe de uma pessoa E depois lá para frente Vai mostrar o conto dele conhecendo essa pessoa Onde que nós estamos aqui? Isso... Se vocês ficaram confusos com a cronologia da série Saiba que no livro é tão confuso quanto Quando eu li o livro pela primeira vez Eu ficava confusa também Com as informações que eram passadas O que estava acontecendo Quem eram os personagens Por conta dessa estrutura também Não cronológica Não linear Ou seja, é isso A Astral Runner pegou um pepino muito grande Para tentar transformar isso na série Na forma como ela queria E que fosse interessante para a gente São contos e na série Ela tentou trazer a... Uma narrativa linear Principalmente da série A questão deles ficaram juntos Apesar de ter mudança sim na cronologia Eles tentaram da melhor forma possível Fazer essa transposição na série E eu acho que ficou bem bom E aí que a gente entra na segunda principal diferença na série Que é a introdução mais forte da história da Ciri e da Yennefer Com protagonistas tanto quanto o Geralt A gente tem a história da Yennefer sendo contada Como ela se torna feiticeira E a história da Ciri Desde a queda de Sintra Até o momento em que ela acaba encontrando o Geralt no final A questão do passado da Yennefer Conta algumas coisas Do fato dela ser corcunda Do fato dela ser meia Isso no livro Isso nos livros Mas não no momento Mas não da forma como foi na série Porque são pequenas informações Que estão sendo jogadas E em nenhum momento vai detalhando A infância dela E isso eu achei um ponto muito acertado da série Primeiro por trazer esse trio protagonista A Ciri, de fato nos livros Se torna tão protagonista quanto o Geralt Mas a Yennefer não Não, mas ela tem uma importância No jogo tem a questão da Triss Tem a questão da Yennefer Mas nos livros a Yennefer Ela é bem importante A gente ter o ponto de vista das duas Eu acho que é muito importante Porque a gente consegue ver coisas ali Se colocar na posição delas Para ver a queda de Sintra Para ver o que aconteceu lá Da batalha do Monsodem Com os feiticeiros Essa parte nos livros É um tanto quanto frustrante Porque como o Geralt não estava lá Na série até colocam ele dentro de Sintra Para conectar as histórias e tudo mais Mas como a gente vê os livros Sob o ponto de vista do Geralt Nos momentos em que ele não está lá presente Ele não é onipresente Para estar em todos os lugares Ele fica sabendo o que aconteceu Ou por relato de outras pessoas A parte da Yennefer Pode ser que é a melhor história Dos três protagonistas Exatamente O terceiro ponto Que é a introdução de personagens Na trama Tem vários personagens Que a gente não conhece E que simplesmente no livro O Geralt já sabe quem eles são Sim, eles entram na história E o Geralt já Já conheço a Cris Já conheço o Jessica Na série eles colocam Essa introdução O primeiro momento Que o Geralt conhece o Jessica Aquele momento meio brincadão A Cris entrando no conto do Foltes Que foi até uma boa adição Porque é uma personagem Que vai aparecer depois E outra Foi muito legal a introdução da Cris Nessa história específica Porque a Cris depois Ela vira realmente Uma feiticeira de confiança Do Rei Foltes Então eles conectaram ela Acho que no momento certo Na história certa É claro que também tem Uma mudança de aspecto Dos próprios personagens No livro O Jessica é loio Olhos azuis E na série Ele foi mais puxado Para os jogos Onde ele é castanho Tem cabelo castanho escuro E tal A Cris já foi puxada Mais para os livros Sim A Cris Porque Apesar de muita reclamação Aí do pessoal Ela é assim viu Ela é originalmente Descrita dessa forma Tá ótima pra mim Quarto ponto Que eu acho que foi diferente Foi a questão da coreografia Das lutas Nos livros E até nos jogos Principalmente no terceiro A gente é apresentado A coreografia de luta Dos witchers Dos bruxos Como algo que é bem espetaculoso Até Eles dão umas piruetas Saltos Eles fazem muito isso Nas lutas O que deixa os oponentes Meio aporvalhados Só que na série A gente chega imaginando Que É humanamente possível É humanamente possível Fazer essas coreografias Possivelmente não Porém O que eles fizeram Nas coreografias de luta Da série Foi bem impressionante Muito legal É um ponto que a gente elogiou E todo mundo mostrou Que as lutas ficaram Muito boas E no próprio livro Apesar de falar Dos saltos e das piruetas Fala que A lutas Dos Os witchers São parecidos Com uma dança E deu realmente Pra sentir isso Na série Somente com Gerrit A Renfri Com os ágeis Precisos Acho que assim Foi uma mudança Necessária Porque não tinha como fazer E ficou muito bom O quinto ponto É que De diferença Entre livros E série E aqui a gente vai Acabar dando Vários exemplos Porque isso aconteceu Várias vezes Foi da diminuição De algumas tramas Dos livros Ou então Da modificação Dessas tramas Em menor ou menor escala Maior ou menor escala A parte A parte Que pra mim Pegou mais De cortes Modificações Acaba sendo De Bruklon Que é a primeira vez Que o Gerrit Ele encontra a Ciri Pra quem não sabe Bruklon É aquela floresta Na série E ali reside As tríades Ou seja Você já começa A conhecer Essa raça A Ciri Tem um contato Ali com Com a água Delas Já começa A expandir O quão especial Ela é Só que no conto O negócio vai Bem além Porque O Gerrit Ele está Naquela floresta Ele encontra A Ciri Pela primeira vez Aos 10 anos E é o primeiro Contato Que a gente tem Do Da conexão Deles Ela tem Uma personalidade Não vou falar Mimada Mas ela é Mais chatinha Ela é Meio princesinha E você tem O bruxo Que é aquele Cara que não Demonstra Sentimentos As vezes Pode ser Um pouquinho Grosso Um estilo De vida Completamente Diferente Tendo Esse choque De culturas Proclon Foi importante Nos livros Porque foi O espaço Que permitiu O Gerrit A se encontrar Pela primeira vez Coisa que foi Totalmente Cortada Na série Porque Eles queriam Fazer Só o encontro Deles Só no final Pela estrutura Que eles Criaram No começo Eu até Fico pensando Puta Como que eu Incluir Conseguiria Incluir Bruclon Simpra Que é Que é Para mostrar Os pretendentes Da paveta Que não tem Nos livros E aparece Nilfgaard Aí você Já tem Mais ou menos A ideia Porque eles Explicam Essa coisa De que lá Está um caos Que lá A Calante Dá Uma Cinco Patadas Exatamente Vocês Vem aqui Querer A mão Da minha Filha Quem São Vocês Sim Eles São Tratados Como Chacota Lembrando Que por conta Da ordem Cronológica Isso pode Ser meio Confuso Mas é Muito Antes De Nilfgaard Criar Um exército E começar A conquistar Todo mundo Naquela Hora A Calante Ainda Podia Tratar Eles Como Chacota Outra Mudança Que a gente Acabou Tendo Também Essa Me incomodou Um pouquinho Quando eu Vi na Série Foi No segundo Episódio Que a gente Tem O Conto Nos confins Do mundo Sendo adaptado Na Elfos Lá Que estavam Roubando Comida Dos Humanos Porque É justamente O episódio Que a gente Tem A introdução Da Yennefer E a Continuação Da fuga Da Ciri Então Eles tiveram Que dedicar Bem pouco Tempo Para as Três Histórias E a Da Ciri Funciona A da Yennefer Funciona E eu Acho Que a Do Garrett Acaba Não Funcionando Muito Bem A gente Tinha No Momento Final Em que O Garrett Encontra Os Você Sente Um Baque Muito Grande Porque Você Consegue Entender Naquele Momento O Desespero Dos Elfos Passando Fome Passando Fome É E que A gente Entende Que os Elfos Estão A beira Da extinção Eles Estão Desesperados Para sobreviver Ao mesmo tempo Que eles Mantêm O Orgulho Sim Esse Orgulho Que Também Vai Caminhando Para A destruição Exatamente Eles Se Mantêm Naquela Posição De Arrogância Eles Não Querem Ajuda Eles Não Querem Mudar É Inevitável A gente Sentir No final Desse Discurso Dos Elfos E Da Interação Deles Com Garrett Que Eventualmente Os Elfos Estão Chegando Ao Fim Nesse Mundo E É Uma Coisa Muito Triste De Morrendo Os Elfos Jovens Praticamente Não Existem Mais São Poucos Os Elfos Jovens Só Tem Os Velhos Que Não Estão Podendo Mais Procriar Porque Já São Muito Velhos Estão Indo Para Batalha Estão Morrendo Estão Sendo Mortos Por Humanos Mas Porque Também Estão Matando Humanos E Tudo Isso A gente Entendia Nesse Discursinho E Eles São Todos Jogados Com Inumanos Ou Não São Só Os Elfos Os Bruxos Os Anões Todas As Raças Que Não São Humanas Sofrem Um Preconceito Muito Grande A série Está Pontuando Essas Coisinhas Do Preconceito Mas Eu Acho Que Esse Era O Momento Importante De A gente Ter Esse Discurso Desesperado Dos Elfos Eles Acabaram Escolhendo De Dar Uma Diminuída Paciência Com Certeza A gente Vai Ter Mais Desenvolvimento Nesse Sentido Porque Isso É Importante Para História Outra Mudança Que A gente Teve Foi A Questão Da Lei Da Surpresa Que Nos Livros Ela É Muito Comentada Muito Usada Pelos Bruxos Como Forma De Atrair Outras Crianças Para Se Tornarem Bruxas É Por Isso Que Os Bruxos Nos Livros Eles Ficam Usando Bastante A Lei Da Surpresa Para Quando Alguém Está Em Dívida Com Eles Puxam A Lei Da Surpresa Porque Justamente A Lei Da Surpresa Acaba Trazendo Muita Criança Que O Cara Saiu De Casa Deixou A Mulher Grávida Não Sabia E Volta E Descobre Que Vai Ter Um Filho É Justamente A Mudança No Quarto Episódio Que É O Episódio Da Paveta Da Filha Da Calante Mãe Cômica Eu estava grávida Aí Nossa E a Paveta Tipo Vomita É um Tanto Cômica Essa Parte Mas No livro É um Momento Muito Cego Na Hora Que O Dani Ele Evoca Ali Ele Fala Não Estou Em Dívida Com Você E Isso O Geralt Fala Olha Preste Bem Atenção O O Geralt Apesar De No Fundo Ele Não Querer Evocar A Lei Da Surpresa Ele Como Bruxo Ele Se Sente Na Obrigação De Fazer Isso Porque Os Bruxos Estão Acabando Ficando Cada vez Mais Difícil Ter Novos Bruxos Então Quando Alguém Chega Com a Lei Da Surpresa Pronto Para Ele É Muito Complicado Para Ele Negar Lembrando Que Você Não Está Falando Isso Para Um Com 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 Que vai Perder O Filho Para Virar Um Bruxo Está Falando Para Uma Futura Príncipe Para Um Futuro Príncipe Ou Uma Futura Princesa Exato Era um Momento Muito Complicado Muito Delicado Que Foi Tratado De Uma Forma Meio Cômica Na Série E Outra Coisa Que Teve De Diferente Também De Modificação De História Foi A Batalha Do Mont Sodden Eu Acho Que Eu Já Falei Aqui Que A gente Não Teria Nem O Mont Sodden Na Série Se A Tivesse O Ponto De Vista Da Yennefer Mas Tem Algumas Modificações Que Eu Acho Importante Pontuar Aqui Na Série Foi Colocada De Uma Forma Para Dar Uma Levantada Na Yennefer A A A Yennefer É Poderosa E Eu Acho que Foi bom Ter Mostrado Quão Poderosa Ela É Eu imaginava Um pouquinho Até da Batalha Porque Eles Falam Olha Teve Chuvas De Fogo Essa É Essa Essa A A A Forma Como É Descrita Os Feiticeiros São Muito Poderosos Eu Acho Que Eles Dão Até Uma Diminuída Nos Feiticeiros Para Dar Uma Aumentada Na Yennefer E Como A De Custos De Custo Você Vê Que As Formas Como Eles Vão Fazendo É Algo Bem Barato Fazer Ah Cogumelos É Uma explosão Aqui Pega E esprangula Eles Que não Precisa de Nenhum Efeitos Especiais Para Fazer Eu Não Sei Se Vocês Ficaram Decepcionados Com a Batalha Do Mon Eu Sabendo O que rolava Nos livros Fiquei Um tanto Mas Só Então Para Esclarecer Os Feiticeiros Lutaram Para Caramba Lançando Magia O Tempo Todo E Recebendo Magia Que Estava Sendo Lançada Lá Do Lado De Of Guard Então É Isso A descrição É Tipo Chuva De Fogo E Trovões É Uma Fortaleza É Um Monte É Exatamente Eles Estavam Totalmente Desprotegidos O que Tinha Para Proteger E Para Atacar Era Magia Por fim Eu acho Que o Último Ponto Que É Importante A gente Levantar É A mudança Em Personagens A gente Teve Vários Personagens Teve Algumas Mudancinhas Mas A gente Escolheu Três Aqui Que Eu acho Que Foram Mais Modificados Para A série Vamos Começar Com o Protagonista Geraldão Nos livros Ele é Bem Eloquente Ou seja Você pega As frases Deles Não são Frasinhas Curtas Que Nem Foi Na Cega É É Um Caio Que Ele Pode Entrar Numa Numa Corte E Ele Não Perder No Diálogo Para Ninguém É É É É Verdade Ele Conversando Com a Calante Eles Ficam De Igual Para Igual Ali E O Gerwig É Extremamente Inteligente Nos livros Mas Na série Eu acho Que eles Deram Uma Baixada E Mai Uma Baixada Ou Teve Uma Influência Porque Nos Jogos O Gerwig Ele é Um Pouquinho Mais Simples Ainda Tem O Sarcasmo Tem A Egonia Só Que O Diálogo Ele É Mais Simples Nos Jogos E Você Pegar O Henry Kevill Que é Um Cara Que Tem Bastante Influência Dos Jogos E Tá Lá Na Atuação Pode ser Que ele Tenha Querido Dar Uma Mesclada Mesmo Sim Eu acho Que o Que a Gente Teve De Construção Do Gerwig Na Série É Um Personagem Que É Um Pouquinho Mais Obtuso Assim Se Posso Dizer Dessa Forma Do Que Nos Livros Saturno E Tudo Mais Que Cai Bem Para A Profissão Dele É O Bruxo É O Que Você Espera Ao Mesmo Tempo Ele Também Tem Uma Coisa Que É Um Pouco De Ingeniedade Que Talvez Não Esteja Tão Presente Assim No Gerwig Dos Livros Mas Que Trouxe Para o Gerwig Da Série Um Tom Legal Porque Assim Ele É Esse Bruxo Que Sai Matando Geral Mas Ele Tem O Seu Lado Meio Fofo Meio Bobo Às Vezes Também Apesar Que A gente Sabe Que O Gaut Erra Quando Tem Contato Com A Yennifer Nos Livros Isso É Verdade Outro Personagem Que Teve Uma Mudancinha Que Para Muita Gente Pode Ter Passado Talvez De Qualquer Forma Mas A Gente Quer Pontuar Que Teve Uma Mudança É O Vilgefort Porque Esse Mago Que Aparece Lá No Final Da Temporada Que Sai Lutando Com Espada E Ele Um Tanto Quanto Diferente Nos Livros E Isso É Importante Sim Eu Acho Que Uma Das Coisas Mais Importantes Que Eles Acabaram Modificando Nele Foi A Importância Dele Na Batalha Do Monsodden Porque No Livro Ele É O Cara Que Lidera Todo Mundo Ali No Monsodden Não Só Para Para Monsodden Mas Na Batalha Do Monsodden Na Série Deu Uma Perdida Ele Foi Lá Deu Uma Luta Perdeu Pronto Sumiu Da Batalha Ninguém Mais Sou O que Aconteceu Com Só Que No Livro É Importante Ele Ter Essa Liderança Porque Isso Gera Nos Livros Uma Posição De Liderança Entre Os Magos O Cara Acende O Cara Era Meio Né Tava Lá No Meio De Todo Mundo Era Mais Um Ali E Depois Na Batalha Do Monsodden Ele Vira Tipo Uma Liderança Entre Os Feiticeiros Isso É Importante Para O Que Vem Mais Para Frente Na História E Por Fim Eu Acho Que A Mudança Que Mais Pegou Para A gente Eu Estou curiosa Para Saber O Que Vai Acontecer Do Carrir Que É Esse Cara Esse General De Nilfgaard Datado Como Um Vilão Ou O Maior Vilão Da Primeira Temporada Porque É O Cara Que Está Ali Presente E Representando Nilfgaard E No Livro A Questão É Ele Não É Esse General Zão Todo O Ponto Mais Importante Ali É A Questão Da Personalidade Nos Livros Mas Nenhum Momento Ele É Um Cara Agressivo Um Cara Sanguinário Ele Tem Uma Grande Participação Mais Para Frente Nos Livros E Na Essa Personalidade Dele De Não Ser Tão Sanguinário Assim De Ser Uma Pessoa Que Até Está Meio Perdida Ali Nessa Batalha De Nilfgaard É Importante Sim Porque Na Série Dá Um Momento Que Tipo Às Vezes Quebra O Limite Ele Na Taverna E Mata Todo Mata Todo Mundo Vamos Ver O que Eles Vão Construir Mas Aparentemente Vai ser Uma Coisa Talvez Um Pouco Diferente Nos Livros Não Sei Não Sei Está Bem Diferente Já Tem a Segunda Temporada Renovada Eles Tem Caminho Para Fazer Aí Você Fala Beleza São Sete Livros Sete Temporadas Mas A gente Fez Uma Temporada Com Dois Livros E Os Livros Eles São Curtos Ainda Será Mais Cinco Temporadas Para Cinco Livros Ou Eles Vão Dar Uma Cortada Ou Uma Aumentada Em Algumas Tramas Será Que Alguns Contos Eles Podem Ser Incluídos Mais Para Frente A Showrunner Já Deu Umas Deixas Assim Que Poderia Incluir Sim Fale Para A Gente O Que Você Gostou Ou Não Se Livros Depois De Ver A Série E Conhecer Mais Profundamente Esse Universo Obrigada Por Nos Acompanhar E Até O Próxim Vídeo Tchau